Vereador Gilberto Nascimento A PL 550 de 2016 foi aprovada por todas as comissões, sem exceção Que trata do projeto Alimento para Todos Tanto que nem foi necessário passar pelo plenário O fato é, o vereador Alfredinho e a vereadora Sâmia Bonfim Estão fazendo o maior escarcel com esse tema e chamando de ração humana Os dois safados também aprovaram, tem a assinatura deles no documento Por conta disso estamos denunciando no seu gabinete Para que vossa excelência denuncie os dois Por quebra de decoro e falta de ética Afinal, eles estão denegrindo a imagem da Câmara e de todos os vereadores Incluindo vossa excelência Em busca de atitude Faça a sua parte Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado! Obrigado!